Caso positivo do Covid-19, se não é, detetam-se o teste de PCR para a sua equipa saudade. Membro Penetelho de Cira de Down, ele já quarentena, centro de formação polícia com Mordili, no balão quarentena e o município, onde cumpre Lourão-Sanour-Sinhat. Comandante Penetelho orienta membro Cira a atuar o teste de PCR para a sua equipa saudade. Não é, mora-se, refeira, label alastra para membro Cira-Seluc, ele já está na linha frente. Membro Penetelho de Cira de Down, ele já está na linha frente. Provisoriamente, no BMK, Saúde e Polícia Nacional do Timor-Leste, no total de 16 pessoas, provisoriamente. Agora, agora, vou tirar a sua apneia, vou deixar a resolução do governo, até que é uma rota, tem que ser cumprida para a sua apneia. Portanto, é tempo, é tempo, também, serviço barraque e, portanto, a sua apneia, se toma em uma rota, para que a gente tenha uma condição horrível. Membro Penetelho de Balão devem atuar o teste de PCR, compostos de unidade especial polícia, corpo de segurança pessoal, batalhão de ordem pública, unidade de patrulhamento fronteira, trânsito na polícia comunitária. Na plansever, Clementino Maia, GEMEN. Legenda Adriana Zanotto